Olha, ficou tão legal, hein? Ficou, não é? Dá pra ver direitinho, não dá? Você viu? Com certeza, você tem uma ideia boa de como é que vai ficar aí na sua casa fazendo um projeto aqui com o pessoal do Casa Imóvel, tá? Que eles fazem, aliás, uma coisa que a gente nunca fala, eles fazem o projeto aqui pra você em quanto tempo, Rita? Olha, em média 30 minutos que você tem o seu projeto personalizado. Não vale a pena? 30 minutinhos pra você ver sua casa já, como é que ela vai ficar, né? Numa foto linda no computador? Pois é, é assim que funciona aqui. Além de quê, né, Nicole? Além de até 10 pagamentos, casa imóvel, estacionamento coberto com segurança, na qual é o meu gelo e leite número 1005? Vem, deixa seu carro com manobrista, ele estaciona pra você. Muito fabricante? 40 fabricantes, então bons negócios você vai fazer, tá? Aqui no Casa Imóvel, Teodoro Sampaio, 1400, no coração de Pinheiros. Aproveite!